Gente, notícia boa chegando agora, graças a Deus, né? Infelizmente a gente tem um telejornal que conta a realidade do povo do dia a dia e acaba sendo aí de crimes, né? Mas agora uma notícia maravilhosa, é que foi inaugurada ontem aqui no Espírito Santo a primeira fábrica que produz controle ambiental à base de plástico PET. Olha isso, o produto evita a emissão de poeira, reduz o descarte de lixo e gera renda para catadores de material reciclável. Uma iniciativa muito bacana que você acompanha na reportagem. Sacode! Aqui a garrafa PET se transforma em resíduo. Antes tem todo um processo. São retirados os rótulos e a tampa. Depois passa por uma triagem das cores. Todo metal é retirado na pré-lavagem. Em seguida, o plástico é triturado. Depois ele é retriturado. Vira um pó. É diluído em água e no final se transforma em resina. Essa resina vai ser usada como uma película, evitando a emissão de poeira e de forma sustentável. Essa nova tecnologia, o que ela traz de novo é que o polímero que a gente usa atualmente, ele é importante para reduzir toda a emissão de particulados. Esse polímero já existe. A gente ouviu a sociedade. Há anos a gente trouxe polímero para a nossa operação. Mas agora a gente fez uma evolução desse polímero. Além dele reduzir o particulado, a poeira, o pó preto que sai, ele também está ajudando a resolver um problema que é o descarte da garrafa PET. E o outro problema que é criar melhores condições, maior geração de renda para a comunidade de catadores aqui da região. A primeira fábrica de supressor sustentável do Brasil foi inaugurada nesta sexta-feira em Cariacica. Para termos uma ideia, mais de 10 toneladas de plástico são jogadas no oceano por ano. A fábrica vai retirar por mês, somente no Espírito Santo, mais de um milhão de garrafas de plástico. O projeto é inédito e foi desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo e a Vale, que vai usar o produto na unidade de tubarão. O produto que agrega tantos aspectos econômicos, aspectos de sustentabilidade ambiental, eu acho que principalmente os aspectos de sustentabilidade social. E aqui nós percebemos parte do estoque das garrafas. E elas são separadas por cores, as transparentes e as coloridas. E uma novidade inédita no país é que pela primeira vez as garrafas, o plástico colorido, também será reciclado. O PET colorido, ele gera cor de um polímero, então é mais difícil de ter aplicação. No nosso caso, como a gente faz uma despolimerização, para nós a cor é independente. O que viabiliza mais renda para os catadores, gera mais benefícios, digamos, para a sociedade, porque a gente não perde nada nesse processo. Eu não tenho rejeito. Segundo a Rede de Economia Solidária dos Catadores Unidos, o Espírito Santo, mais de 500 profissionais serão beneficiados. E esse número provavelmente vai aumentar com uma expansão gradativa do uso desse material. O governador Renato Casagrande destacou a importância da preservação ambiental e da economia capixaba. Agora você vai ter um material mais valorizado, porque se você tem aonde consumir esse material, material claro, plástico branco, plástico de outros coloridos, esse material que não era o colorido, que não era tão valorizado, como a gente viu, a explicação aqui passa também a ser valorizado, que ele pode ser utilizado na produção deste material, que diminui a emissão de partículas. E aí Tchau.